Bom dia, bem-vindo ao canal, meu nome é Felipe, como você está fazendo? Hoje nós estamos aqui em São Vicente, nós vamos treinar a cabeça e a espalha. Hoje nós temos o mar invadindo o sangue aqui por causa das vozes, 3 feet de vozes no Brasil. Apenas o mar invadindo a terra, e nós temos a roda no sul da região, sul do país, com danos, muitas coisas ruins, mas, aqui nós vamos continuar. Like o vídeo, dê um like, compartilhe o vídeo com nossos amigos, não esqueça de subscrever, seguirem-me no Twitter, Facebook e Instagram, suportem o canal, com donatões, com notificações, se você quiser comprar a internet, clique no link na descrição, shoppienamazon.com, tenha um bom semana, suportem o canal, não esqueçam de deixar um like, seguem o Tik Tok, turismo no Brasil, suportem o canal e ativem os objetivos, então nós podemos receber algum dinheiro, nós podemos receber dinheiro, no YouTube também, no YouTube eu não posso ganhar ainda, mas, nós estamos correndo para comprar algumas doenças médicas, muito obrigado! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?